Oi, gente! Eu sou a Jera. E eu sou a Sonja. Nós somos o Vlog das Irmãs e o vídeo de hoje é o Palha Tone Challenge! Gente, nós já fizemos o Palha Tone Challenge versão doce e hoje voltamos para a versão salgada. Preparada, mãe! Que peda nada! E a gente vai fazer assim. Fizemos aqui dois recheios, um é estrogonofe, outro é carne moída. Daí depois também a gente vai sortear aqui só o creminho aqui, sabe? O catupiry e esse cheddar. E depois as outras coisas. Então vamos lá. Primeiro vai ser o recheio. Tchau, Copinho! Tchau, Copinho! Então eu vou colocar aqui você, mãe, primeiro, a nossa convidada especial. A tia do Joinha! Pronto, vou esperar o seu tempo. Vai, vamos lá. Um, dois, três e já! Eu queria carne moída! Eu já tinha falado que eu queria carne moída, que eu queria frango! Foi o estrogonofe, então foi o contrário nosso. E agora, catupiry ou cheddar? Eu quero cheddar. Eu quero, então, catupiry. Vai ser o nome dele de novo! O que é pra falar do que é o contrário? Um, dois, três e já! Chega pra mim! Então, vamos lá! O que é que é? Hoje, quer ver? Vou falar um que eu quero muito aqui. Quer ver o que você vai pegar? Eu quero muito essas batatinhas. Ai, eu quero a batatata. Quer ver? Vamos ver se vai sair ao contrário, hein? Só que já tá aqui os outros ingredientes. Mas eu quero salami também. Não é? Eu quero doritos! Não pega doritos, tá? Eu quero salami e batatata. A tia do Jair ama salamido. Quem lembra do salamido? A tia que eu peguei! Salamido! É salami! Deu certo! Agora o meu! Tchau, tchau! Calabriza! Mas eu queria aquela coisa! Não, que era o bacon! Ai, ficou tão lindo! Que pequenininho! É a produção mesmo! Salsicha! Salsicha! E o meu? Eu peguei o que eu queria! Pra matar o teu rostinho! Consegui! Pois é que tá sem teu rostinho. Mas é que tem estrelinha, tem coração. Ah, mas o rostinho aqui dentro não é dinheiro! Eu já coloquei um! Escondidinho! Sua vez, mãe! Toma! Deixa eu ver o que que eu vou pegar mesmo! Ah, batata palha! Doritos! Ah, amor! Eu trouxemos o Doritos, mãe! Pelo menos consegui pegar as batatinhas, mas eu acho que o Doritos é o que eu mais queria, na verdade. Mas a batata palha que é da hora! Ah, que legal! Adivinha o que que eu peguei? A batata palha! Não foi esse não, produção! Como você errou, produção? Azeituma! Azeituma! Esse mesmo! Ai, que agora você adora, Zé! Ai! A gente já tá comendo tanto azeitona ultimamente que eu já tô me acostumando! Eu queria falar outro dia, daqui um dia eu vou aparecer aqui falando assim, ela é uma rica! Ai, agora sua vez, né? É! Ai, eu quero pegar batata palha! Quer ver que ela vai pegar meu bacon agora? Batata palha! Ah, ela conseguiu? Ai, agora eu adivinha que eu peguei! Esse mesmo! Como eu não peguei o bacon, né, amor? Ai, ai, ai! Ai, mãe, pega seu bacon, vai! Ai, mas o manito também é... Ela é só muito bom, né? Eu consegui o bacon, pelo menos! Poxa, minha filha, sério! Eu fiz Doritos porque eu já tinha planejado que se eu pegasse Doritos, eu ia passar um monte aqui do creminho que eu pegasse e ia colar assim, sabe? Um monte de Doritos assim! Ai, vamos cortar aqui! Eu vou só botar assim no panetinho! Já vou começar a cortar o meu, então vou cortar aqui assim... E agora eu vou arrancar o meio... Ele não quer sair! E eu acho melhor você pegar uma paquinha! Gente, grudou! Vou cortar só a tampinha, bem pouquinho! Gente, que esse negócio grudou! Tô tentando cortar e não tá saindo! Tadadã! Consegui! Abre um buraco lá embaixo! Me empolguei! Vou pegar aqui um pedaço e colocar aqui embaixo pra tampar o buraco que eu fiz! Você não vai pôr a colinha embaixo? Mas será que você jogou nove colas igual brigadeiro? Não, faz o catupiry! Ah, catupiry! Olha só eu moendo aqui! Então vou pôr o catupiry aqui no meio pra fazer ele grudar aqui! Aí agora a gente vai colocar então o meu recheio, que é o estrogonofe! E agora vou colocar umas azeitoninhas picadas aqui dentro junto! Ah, uma azeitona! Delícius! Vou dar uma coladinha aqui no meu panetone! Aí em cima da azeitona eu tô colocando mais estrogonofe pra completar aqui! E eu vou colocar a minha carne moída! Nossa, vai ficar tudo de bom, né? O seu vai lembrar aquele pão francês com carne moída dentro! Muito bom! E eu adoro pão com carne moída! Gente, aqui olha, eu vou colocar um pouquinho de catupiry antes de colocar a tampinha pra ele segurar! Daí agora eu já vou colocar... Qual que era o lado dele? Eu acho que era assim! E gente, vocês já comeram o panetone salgado recheado? Porque esse vai ser o nosso primeiro, né? Nem que elas nunca comeram! Bom, se vai combinar tudo eu não sei, mas que nem esse daqui eu acho que combina porque... Eu vou colocar aqui só pra dar uma grudadinha, mas eu não sei se eu... Sim, eu tô pensando em fazer alguma coisa! Se não der certo aí eu posso desmontar, né? Pode! Aí, gente, a produção trouxe aqui pra gente uns espetos assim e também palitinho de dente pra caso a gente quiser espetar alguma coisa! Vou tentar pôr esse salãozinho aqui! Vamos ver se vai dar certo! Gente, eu tô fazendo um teste tentando colar aqui a batatinha com catupiry e também vou testar com tomate Que eu tô querendo fazer tipo uma batatinha, um tomate, uma batatinha, um tomate Então acho que vai dar certo! Cara, eu acho que não vai sobrar nem um pouquinho, viu? Ai que beleza! Ai, que lindo! Não vai parecer aquela flor que come lá! Vocês acordam falando e não vai lembrar aquela flor que come! Pronto! Não vai ficar uma flor, mas a minha intenção era ficar uma flor! Ai, tá muito bonito! Gente! Ultimamente tá muito difícil! Eu ganhei da Tia do Jair! Eu não sei de sério! No paletone doce só deu Tia do Jair! Tia do Jair! Tia do Jair! Tô vendo que nisso também! Não! Mas é muito criativa! Tá muito bom! Muito bom! Agora em cima aqui do que eu fiz vou colocar calabresa Agora eu vou cortar a salsicha no meio E vou passar um pouquinho de colinha Eu vou tentar fazer daqui que vai ser o tronco da minha flor Queria azeitona pra ter um verdinho Aqui ó! Você quer mãe? Posso dar pra Tia do Jair? E agora eu vou pegar os dores com doritos E vou tentar colar aqui dos lados Vou pegar os dores e vou colando Puxa! Vou tentar colar em toda a volta dela Tá caindo! Então, ela também tá dura de colar Ela cai! Os doces parece que é mais fácil Porque o brigadeiro gruda bem mais fácil, né? E o difícil aqui é que nem assim Eu vou colocar calabresa Cada um tá um tamanho diferente Aí não tá encaixando tão perfeitamente E aqui ficou um buraquinho aqui Por causa da batata e do tomate Também sobrou um espacinho Acho que no fim das contas vai ficar tudo bonito De uma coisa eu tenho certeza Vai ficar muito gostoso! Agora eu vou fazer umas fangadinhas aqui Pra ficar bonitinho fazer Você tá ficando bem na rovinha, sabia? Olha! I wish you a Merry Christmas! I wish you a Merry Christmas! E esse branquinho também! Ah, é verdade! Lembra do gorrinho assim, né? É Decidi que agora em cima do catupiry E eu vou colocar azeitona assim cortadinha E eu vou pôr meu nuggets aqui Como se fosse umas folhinhas Ai gente, eu não consigo centralizar mesmo Olha, não tá torto? Tá torto, né? Só um pouco do tempo! Olha que diferença! Ai 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 ai! Gera, acho que eu já terminei o meu Sério? Você tá louca assim? Já não tem pergunta! Que louco! Eu não fiz nada ainda na parte de cima! Ai, agora... Ai que a parte de cima eu já fiz Agora eu só posso pôr a matatata Olha! E eu vou pôr aqui do ladinho assim Que vai ser a graminha Ui! Agora eu vou pôr a minha batatinha Aqui do ladinho Gera, já terminei o meu Rapidíssima! Gente, eu vou ter que acelerar aqui Porque essa dor é muito rápida É verdade! Eu tive uma ideia, gente Eu vou usar esse palito E vou colocar aqui no meio Com vários rostinhos aqui espetados E não esquece de comentar depois, gente Qual palitone vocês mais gostaram, hein? Ai, ficou dois coração! Espera, espera, espera Porque tem mais tipo aqui diferente Porque vocês que são nossos jurados, hein, amores? É agora que eu vou espetar aqui no meio assim Olha que da hora! Sério, tá muito rora! Que louco! Aí agora eu vou passar aqui mais catupiry aqui Nessas partes aqui de baixo Que eu vou colocar bacon Ficou tudo torto! Agora fica tudo... Meu, gente! Ficou tudo torto! Então, espera, deixa Eu vou aqui pôr no primeiro bacon Devolvendo se é desse jeito mesmo Que eu quero fazer Ah, acho que eu vou passar aqui tudo Ô, Gelo! Mas esse ano tá muito bonito Tá bonito! Tá aparecendo uma coroa! Olha! Coroa! É verdade, gente! Tá aparecendo, né? Uma coroa! Olha, editor, coloca a falta aqui de uma coroa aqui do lado Essa é a minha coroa Essa é a coroa Ficou muito coroa, né? Tá aparecendo coroa mesmo? E o engraçado é que nem foi intencional Tipo, foi sem querer Nem tinha percebido E, amor, se vocês quiserem ver mais challenges aqui no canal Comentem aqui embaixo Fala o que vocês querem Um challenge bem gostoso, né, Gelo? Você adora, né, mãe? Eu gosto porque ele me gostou Tava aqui olhando pra esse espeto E fiquei pensando Não sei porquê, assim Tipo, o panetone é coisa de Natal Então ficou na minha cabeça Que eu deveria ter colocado a estrela Aqui na pontinha Mas eu tive outra ideia A gente, vou colocar o tomate Então vou tentar fazer um curinho aqui com a faca Porque acho que o lado do espeto Que tá aqui em cima É o lado sem ponta E a Diana já ia continuar comendo Mas nós não come Eu já comi tudo com o corpo já Daí agora Nós tentarmos segurar em algum lugar Pra espetar Aqui Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ficou quase lindo Agora que os panetones estão prontos A gente vai escolher o nome pra eles Mas a gente vai limpando aqui Enquanto a gente pensa E já posta Já decidimos e escolhemos um nome combinadinho. O meu vai se chamar Coroa Tony. E o meu vai se chamar Rosa Tony. E agora chegou a hora da gente cortar o panetone. E vai, você primeiro hoje. Ai, você pode cortar a minha Rosa Tony? E olha, vocês não estão esquecendo de comentar qual vocês mais gostaram não, né? Uuuuh, meu sonho. Ai, tadinho, meu sonho. Que sonho. Vou cortar ele no meio. Eu acho que no meio é mais fácil mesmo, né? Vai, teste do recheio. Ah, será que não foi muito recheio hoje? Até quero ver. Ah, mãe, tá bem recheado sim. Olha que bonito, gente. Eu posso cortar um pedacinho pra eu comer aqui? Pode. Oh, o recheio ficou. Ai, você pega dali e passa. Gente, isso daqui é muito gostoso comer, né? Fala sério, ó, meu. Ai, a gente pode comer no panetone e os petiscos. Hum, como um lanchinho, só que com um cafezinho. Hum, bom. Vai provar. Então agora é minha vez. Vou cortar o meu também no meio, hein? Ah, mas o meu, se eu posso cortar no meio, tinha que ser assim, ó. Eu tinha que vir daqui, mas não vou conseguir. Então vamos fazer assim. Vou dar uma empurradinha aqui assim. E vamos cortar aqui. Teste do recheio. Tadam! Hum, isso ficou mais fechado, meu. Gente, ele desmorra tudo. Olha que parece um Minions. Ah, mas tá lindo, sério. Pera aí. Aqui, gente, vamos comparar o Minions. Aqui, ó. Não parece ele ali? Eu acho que poderia ter chamado Minions Tome. É verdade, gente. Eu vou comer essa parte aqui do Minions. Daí o meu recheio também ficou ali. Vou pegar. Vou colocar também uma calabresa. É arroz. Tá aprovado, não tá? Eu acho que ficou muito bom o panetone recheado assim. Sério, gostei bastante. Meu primeiro panetone salgado está aprovado. E o seu? O meu está aprovado, viu? Eu até falei de novo. Eu também. Curte bastante o vídeo pra gente. E um super beijo para todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau!